Oi docinha, tudo bem? Tô aqui pra mais uma resenha. E hoje eu separei dois produtinhos pra testar com vocês, que é o gel de limpeza e o creme facial da Mary Kay. Bom gente, essa linha de cuidados faciais da Mary Kay, ela tem outros produtos também, só que eu não tinha condições de comprar a linha inteira. Então eu resolvi comprar esses dois produtos, que é o gel de limpeza e esse creme facial, porque eu acho que é o que eu estou mais necessitada no momento. Então eu escolhi esses dois e eu vou ler aqui um pouquinho pra vocês o que vem falando, o que vem prometendo esse produto. O gel de limpeza 4 em 1 é indicado pra pele mista oleosa, dermatologicamente testado, apropriado para pele sensível, livre de óleo e fragrância. Esse gel de limpeza multifuncional remove as impurezas, deixa a pele purificada, esfoliada e com aparência luminosa. Intensifica o brilho natural da pele e reação da sua beleza. Então é isso que vem usando o gel de limpeza, tá? Já o creme facial, ele é um creme diurno, tá gente? É pra usar só durante o dia, não é pra usar durante a noite, porque como eu falei, a linha tem outros produtos, tá? Que é voltado pro período da noite. Mas vem dizendo o seguinte, ele também é indicado pra pele mista oleosa. Eu acredito que toda linha deve ser pra pele mista a oleosa, tá? E vem dizendo o seguinte, tá gente? Dermatologicamente testado, apropriado para pele sensível, livre de óleo e fragrância. Por isso, este creme de textura leve, restaurador de hidratação, ajuda a reduzir a aparência de linhas finas e rugas. E conta com o nosso exclusivo Agimini Misi 3D, não sei se é assim que fala, provavelmente não. É, reenergiza, protege e realça o brilho natural da pele, hidrata por 12 horas. Aí, advertência, esse não é um protetor solar, somente para uso externo, evite contato com os outros, tá? É porque ele vem dizendo que ele vem com fator de proteção solar 30, tá? Mas ele não é um protetor solar, tá bom? Então, agora vamos para a aplicação e logo em seguida eu conto para vocês o que eu achei dos produtos. Então, vamos para o primeiro passo, que é o gel de limpeza. Ele tem uma aplicação muito simples, tá? Você vai aplicar no rosto e pescoço umedecidos, fazendo movimentos suaves, tá? Não precisa adicionar muita quantidade, vocês vão ver, ele rende bastante. Então, você adiciona uma pequena quantidade na palma da mão, vai espalhando com movimentos suaves e depois você inchá-la bastante. Música Música Então, gente, no geral ele fica assim, ele não dá muita espuma. Então, pra conseguir mais espuma, eu venho, molho minha mão um pouquinho, esfrego, ó, que aí ele vai dando mais espuma, tá vendo? Porque às vezes isso dá uma sensação ruim na gente, que o sabonete não tá limpando, mas é só você adicionar mais água que ele vai dar mais espuma, tá? E ele vai espalhar melhor no rosto também. Agora eu vou enxaguar bastante pra ir pro próximo passo. Eu vou pegando aos poucos, assim, no meu dedo e vou espalhando no rosto em partes, sabe? Só pra ter certeza que ele espalhou bastante. A área dos olhos a gente não vai aplicar, tá? Porque também tem um produto da Aline que é próprio pra área dos olhos, tá? E esse creme aqui, ele não é indicado pra área dos olhos, tá? Então a gente não vai aplicar ali, próximo aos olhos, não. Então eu vou pegando aqui, ó, e vou descendo pro pescoço também. Ele é fácil de espalhar, só que ele não rende muito. Por isso que eu gosto de ir aplicando em partes no rosto. Porque é mais fácil, assim, e eu consigo ter certeza que eu tô aplicando no rosto todo. Agora chegou a hora de falar o que eu achei dos produtos. Vou começar pelo gel de limpeza, que é o primeiro passo. Ele é um gel, gente, que ele rende muito. Então só um pouquinho na palma da mão já vai dar pra você lavar todo o rosto e o pescoço. Sem faltar, sabe? Ele rende muito mesmo. Vem com aquelas partículazinhas que eu acredito que seja o que faz a esfoliação da pele. E você realmente sente que deu uma esfoliada. E ele também limpa na proporção certa, sabe? Sem agredir a pele, sem ressecar. E isso é muito bom, tá? Então é isso. Eu gostei dele. Faz uma limpeza boa, assim, sem exagerar. Já o creme facial, eu senti que ele não rende muito, tá? Então por isso que eu apliquei por partes no rosto. Pra ter certeza que eu consegui espalhar igualmente por todo o rosto, tá? E eu sinto que ele cria uma película protetora na pele. Que não deixa a pele ficar oleosa, sabe? Isso é muito bom, muito bom mesmo. Uma coisa que eu gostei muito nele, tá? Ele não é um produto que seque por completo. Você sempre fica sentindo aquela sensação de pele molhadinha. Mas não é algo que incomoda. É algo ok, tá? Então é isso. Eu gostei muito dos dois produtos, tá? E o que eu queria dizer pra vocês é que esses produtos de pele, você sente muito mais do que você vê. Não é um resultado que você consegue ver claramente, tá? Só a longo prazo que você vai conseguir notar isso. Mas é um resultado que você consegue sentir na sua pele. Uma pele mais fresquinha, mais limpinha. Isso é tudo de bom. Bom, gente, outra coisa que eu tinha pra falar é a questão de acne, tá? Eu tenho algumas espinhas aqui nessa região. Como vocês estão vendo aqui, tem até uma manchinha de uma. Porque eu não me aguento, eu esfremo mesmo. Aqui também, de vez em quando, aparece algumas. E agora que eu tô usando esses produtos, eu sinto que elas secam e somem muito mais rápido, sabe? E não deixam a marca, não deixam a mancha. E isso é muito bom também. Bom, então é isso que eu tinha pra falar sobre esses produtos da Mary Kay. Essa foi a primeira vez que eu usei os produtos. E assim, eu já tive uma ótima impressão da marca. Realmente, os produtos muito bons. Indico que vocês usem. É importante você ter esses produtos próprios pro cuidado facial, sabe? Porque, às vezes, você acaba lavando com o sabonete, que é pro corpo. E, às vezes, você acaba usando um hidratante na pele do rosto. E, na verdade, é pra pele do corpo. Então, é muito importante você saber separar isso e ter os produtos certos pra usar no rosto, tá? Você vai conseguir um resultado bem melhor pra sua pele, tá? Mas é isso. Me conta aqui nos comentários quem já usou esse ou os outros produtos da linha. Qual foi o resultado aí na pele de vocês? O que vocês estão achando? E é isso. Super beijão e até mais. Tchau. 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 Tchau.